Epa, aqui na nossa terra bebe-se tudo. Caipirinha, whisky, vinho, the best, capuca, água benta, mas o que é? E aí outros mambo, mas se faltar tudo isso, aqui a bebida nunca vai acabar. E os bêbados dizem que, epa, enquanto a cara não engordar, não convém parar. Porque a bebida é a terapia certa para se morrer com a cara feia, tá vendo? Uns às vezes perguntam, epa, mas por que que tu bebes muito? Essa provavelmente é a pergunta que mais se faz na casa do Yuri da Cunha. E aí, eu já armado em jornalista, um dia fui lá até com ele, epa, ele já com a cara de Kumakuaki. E aí, eu já perguntei-lhe, Yuri, como é, epa, quando é que vais parar de beber? Ele já. Quando... Cala a boca, pá. Cala a boca. Só... Ou nos matam! Ou... Então... E era na igreja. Mas eu, na verdade, vim aqui para falar uma coisa Eu sou uma pessoa que não gosto do dia 14 Não gosto nem um pouco Porque no ano passado A minha dama se envolveu com o meu primo Porque diziam a ela que eu sou um gajo muito negativo E o meu primo é uma pessoa muito positiva O que ela não sabia é que o meu primo é positivo Porque tem HIV E para mim conquistar uma dama Até chegar ao namoro O local mais longe que eu cheguei Foi longe da dama quando me deu não Porque era muito complicado isso Porque eu não sou um drede Assim que a dama chega a conquistar Eu também fico assim E ela me conquistou Quando uma dama chegava me falava Rafa gostei de ti Eu falava eu mesmo Não, uma vez eu estava assim Eu fui no primeiro de maio sentado numa cadeira E aí de lado uma moça me olhou assim Me fez assim Eu me tirava o tambor que quando ela fez isso eu comecei a fazer um suio Então naquela atrapalha sentado outra atravessou a estrada correr para chegar para falar com a dama Chego já do meu da estrada Eu vou mudar já de voz Chego e ela Boa tarde moça A moça me chamou Eu falei Eu te chamei vai só me comprar picolé Saúde 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 Tipo Você me espalharam não é? Não é porque o Tama celebra é só o namoro não é? Porque assim eu ainda sou antigo Tá entendendo né? Dizem que Angola é o país com mais gravidez precoce Eu não vejo nada de errado nisso Sim, não vejo nada de errado nisso Se a Eva, Adão e Eva Eva lhe arrastaram com fruta Nossas irmãs estão ali com uma boca Tá bom Há certos namorados Há certas namoradas pra ter Mas esses aqui usam óculos não Não adianta Tem muita visão Tem muita visão Tem muita visão Tá vendo muito olho pra ti Já chega os olhos dele natural Mais dos óculos Não, meu irmão Nunca E essas que também falaram Amor, quando tiver vir Põe fora Nunca vi ninguém Põe fora Já viram um carro a 100 km por hora Não Vou tirar Você vai tirar Nunca Você vai morrer, meu irmão Vai morrer muito Mas namorar com fininha e gorda Ou seja, gorda não Aquelas que tem rabo Quer dizer Umas que tem lá um pouco de jarda É bom Entende uma Não estou a falar do teu corpo Você também gosta muito de se esparar É assim Namorar com fininha E comida que tem corpo Tem vantagem Primeira vantagem A fininha Só é boa Quando está sentada Se tiver andado de moto Essas partes Vai parecer que tem Bodeanca Você também não tem coração pouco Andar mal Essa é a vantagem Quando fica de pé Estragou tudo Você vê aquele rabo lá Tras de dois socos Que se juntaram Não tem vantagem Segundo A fininha se vive no Zango Estava pedindo um namoro E daí já com um bloco Porque Bora te falar Minha irmã Aí faz vento Você não pode assustar Só foi parar em Cachito Foi parar no Catete Quem tem terreno aí Quem já tem terreno Ninguém Logo agora Não tem terreno Também não tem mais Empresar da juventude Está fraco É bom ter terreno Para ter o sonho Da casa própria Não é Eu estou a trabalhar para isso Luto tanto Sonho muito com a casa própria Enquanto os cotas aí Lutam, boas Sonham com o prédio próprio Bom Estes cotas sonham alto Não é Vocês sabem que No cubico Antes você chega Um velho Demora boas Para vir na mesa Você tem que jantar em mesa Em família Não é Você fica já Marcão Naco aí Benguda Mas quem serve primeiro E quando o pai Chega Qual é o naco Que ele tira O meu sonho também Fazer isso no meus filhos Mas eu vou te contar uma coisa Eu acho que Arranjar namorada Está mais fácil Do que arranjar emprego Se naquela feira de emprego Não estaria assim Vamos fazer uma feira de namorada Como é que fica Ou vamos inverter o quadro Vamos fazer um dia Dia 14 Dia dos namorados Dia 15 Fica dia dos ex Como é que fica Como é que é dia dos ex Eu vou procurar um ex Para lhe dar um presente Pode procurar Sabe o que é paz menina Um presente de ex É fixe Faz um bolo com o veneno De rato Lhe dá para ele comer Olha Dama que dizem que o ex É demônio Não Qual é demônio Demônio que você já te possuiu Não Mas eu estou solteiro Nem nada Porque me deram muita barra E porque hoje em dia É difícil conquistar Se calhar Eu não sei Se calhar Eu não sei Mas eu tenho visto Que é muito difícil Conquistar Já foi muito mais fácil Já foi muito mais fácil A tecnologia está a evoluir Os relacionamentos não Eu já passei dos 20 Já tinha que ter mulher No tempo do meu avô Eu era darem já de criança Era já É, vocês dois vão crescer Vão casar Vão mesmo casar Quando os tio falam Já estão escolhidos Você está vendo Depois que criança é bonita Quando começa a crescer Começa a ficar feia Essa mesmo você é minha Não dá para fugir Quem fugir se mata Depois dificultou mais um coche No tempo do meu pai Do meu pai já Meu pai teve que mandar Boa de carta na minha mãe Tem algumas dessas A minha mãe ainda tem Não sei se guardar Para que é esperança Ou que é Enquanto ela lhe deixou Meu mãe Estava sempre olhando as cartas Era só mandar a carta Hoje em dia Você tem que ter um bom telefone Com um bom filtro Para editar bem as fotos Vocês não mandam uma foto bonita Não te aceitam É tipo hambúrguer É bonito na foto Quando você perde o real Quando você perde o real Hum Mas nem só reclamar Nem só reclamar Também já tive boas experiências Teve uma vez uma moça Que eu conheci Nas redes sociais E Estava assim a ver Pela experiência que eu já tenho Estava a ver Lhe mandei mensagem Como é? Manda fotos e tal Ela mandou Falei não Manda também vídeo Foto qualquer um já sabe editar Mandou Falei não Esse é real Esse mesmo aqui Comprova Aparei a foto e o vídeo Não Dá Dá para vir te ver pessoalmente Mande no nude também Diz Não Ela disse Não acha que é muito cedo Tenta ser muito bruto Nem assim Falei Tá bem Vou te pedir bem com carinho Poderias por obsequio Facultar-me Uma fotografia tua Em que estejas De trajes íntimos Ou de preferência Sem traje nenhum Para que eu possa Aliviar-me nesta noite Solitária Escura Pelo que espero De ferimento Não mandou Não sei se faltou selo Fui tentar comprar flor Flor está caro 15 mil Ei Uma simples flor 15 mil Com a decoração E você já prestando atenção Quando você compra flor As pessoas que reparam Eu comprei Peguei o mambo Eu cheguei Boa tarde Quero flor A dona falou Não Uma flor é dois mil Eu falei Uma flor é dois paus Ela disse Não Para ficar bonito Tem que pôr pelo menos Dez flores Falei Pode fazer o arranjo Fez o arranjo Eu só peguei o buquê Todo mundo está a me olhar Eu comecei a olhar Dona Mete no saco Mete no saco Ela falou Não Não dá pra pôr no saco E buquê é estranho Você está andar com o buquê As pessoas só começam a andar assim Está vendo? As tias começam a gritar Esse mesmo é que é o homem Esse é que é o homem E é bua estranho Os rapazes só falam Essa aqui ainda não pôr Tem um homem que fica assim Esse não é papo Jura? E eu estava se fingindo Que não estou me escutando Tem outro homem que disse Esse é o Ic já papo Então fez o mambo E pedi desculpa Está pra vir aqui Aquele cantor Congolês Moise Mbye Moise Mbye Neste momento No Congo Democrático Está a ser muito mal falado Porque vazou um vídeo dele A fazer sexo Mas ele faz sexo normalmente Só que quando ele diz Fica parecendo o peca o gajo É É A melhor coisa É mostra do lado do pecador Canta um bocadinho Ir para mais logo Sei lá Dá um sinal Vai lá Na minha cabeça Eu sempre vi aquele desbalanço A música Não sei se sou eu Que estou sentindo Essa cena Essa música É uma música boa Eu gosto da música E essas são músicas Gospel Que tu sentes não O espírito Ai senhor Entre mim Depois dessa brincadeira É mais para não Que você está apresentando Quer dizer Olha Nós estamos na semana do amor Nós estamos na semana do amor E Sendo esta semana do amor Muita coisa acontece Eu vou fazer aqui um texto Nem gosto de falar assim Nem é bom Mas como esse texto está na internet Eu vou partilhar com vocês aqui Um texto Que dá muito gozo fazer Aqui nessa sala Quem é solteiro Oh que bom Eu perguntei solteiro E uma mulher levantou Entende? Ela é uma mulher solteiro Tá bom Olha Não Mantenham suas mãos assim Os homens solteiros Tá bem Sendo esta semana dos namorados Não se preocupem Que essa mesma mão Que vocês vão utilizar Mais logo Quando chegarem em casa Se você vai para um show De stand up comedy E você não rir Para o M.T.O Porque o trabalho dos humoristas É fazer rir O teu é rir Não é? Parece uma coisa bem parva Eu às vezes vejo A pessoa vai para um show De humor Fica parece Combina ele A dama Não vai morrer Você está a fazer coisa Ele está a dizer Não vai 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 E gajo desse tipo Paga Estás a ver? Paga Ele paga Para te fazer sentir-se mal Ah quem Não tem mesmo graça Estás a ver? Estou a falar de ti Dá Pô Fogo Salva de palmas Para maestro Ladilson Colo a tremura Rafa Mucendi E a Dilson E o que lhe esqueci? Horácio Bapolo E já acabou o programa E já acabou o programa E já acabou o programa E já acabou o programa